O que é o Senhor? E diga-lhe Eu fui à terra dos bravos Eu fui à terra dos bravos Travo meu banco de atoios e toiradas Travo meu banco de atoios e toiradas E onde visem que moda 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 Dizem que ela vem para cá também uma vez para a gente te ver. Estas eram as pequenas que eu gostava dela. Bem-lhe um botonho. Estas pequenas já estão na casa. Ai, tanta vez que eu vou ver tua mãe, tanta vez que eu vou ver Guilherme ali em cima. Estou a dizer que ela ainda nega, que ainda não é das piores. Pois não, há piores, até amadas. É, ele sabe que isto... Ah, Paula, por favor, eu estou muito surto. Não está, não está. Estás de bata, estás a governar a tua vida, estás a armatar a tua vida. Estás a terminar a tua vida, mulher. Não, minha filha. Sabe que é de Romero de fora, é assim? Ah, mulher. Então, minha filha. Estão a falar ou já se vêm para a pastinha? Não, já sai daqui a menina. Ah, mas não vai sair daqui. Ah, já sai daqui? Daqui a menina. Ah, está bom. Já me despedi de tu-lhes para baixo, agora sai daqui. Está bom. Pois é, agora gostava de dar mais uma semana daqui. A praia antigamente era um bom senhor de areia, é agora uma cidade, ou um bom senhor de areia. Agora é uma cidade onde o meu amor passeia. Olha a praia. Olha a praia, olha a praia, olha a praia onde fica. Fica no poço da areia, frisa com o azul de fita. Fica no poço da areia, frisa com o azul de fita. O meu amor parece que ele está acrun去. Fica no poço da areia, frisa com o azul de fita. Estáació com o linhais. Fe�, 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 fe�. Fe�, 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 fe�. Obrigado. Música Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tá louco, tá louco. Aí, ela vai assim. Olha a mão, olha a mão, olha a mão. Não, 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 não. Olha que a gente não embarca para o Conadá. Quem é esse, esse gente? Não. Vem. Ok. São gêmeos. São brinquedos. Mas aquele camisa verde, aquele é terrível. Oh, não. Aquele é terrível, aquele não é homem. Aquele é terrível. Aquele é terrível. Aqueles homens são a festa dos dois do Conadá. Os dois do Conadá. Até eles vão buscar a polícia para não estar fora. Mas tem... Aquilo que eles é verde. Aquilo que eles é verde. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não, não. Como o cheiro a alentrinho Sou como as rendas bordadas Com o gosto ao penino Sou a aróia, sou a sondeira do mar Mara cheia, que a trega vem beijar Sou a alma, sou peixe custado O que me acalma a este mar saudado Sou a lapa, a craca na mesa Sou a vaca, da patria portuguesa Cantadores, cantinho abençoado Sou ações, gelando a mar saudável Sou o romper da manhã Sou divino, sou altares Sou o cheiro da maçã Sida em nossos pomar Pai, lagoas e beleza A paz que Deus nos doou Abençoada a natureza Pela mão de Caiova criou Sou a aróia, sou a sondeira do mar Mara cheia, que a trega vem beijar Sou a alma, sou peixe custado O que me acalma a este mar saudável Sou a lapa, a craca na mesa Sou a vaca, da patria portuguesa Cantadores, cantinho abençoado Sou ações, gelando a mar saudável Sou lava de um vulcão Fonte de água querida Fui valieiro com o arpão Para ganhar minha vida Sou o bater das trindades Cedro do mato do natal Rei das hospitalidades Sou Açores, sou de Portugal Sou a lapa, a craca na mesa Sou a lapa, da patria portuguesa Cantadores, cantinho abençoado Sou ações, gelando a mar saudável Sou a aróia, sou a sondeira do mar Mara cheia, que a trega vem beijar Sou a alma, sou peixe custado O que é a lapa? 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 A Helena me deu o cd É tudo que não dá. Mas estava em trem. Não, essa estava em trem. Estava em maçôs. Depois ele é muito duro. Não vou ficar cá para baixo. Vão para não ficar caindo. Isso é da quebra da pessoa com o disparate. Eu também não estou tanto aqui. Eu subi duas prates. Eu vou. Eu vou. Eu acho que é o que eu não vou fazer açãozinha. Eu não vou. Não há três. Não há três. É isso. 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 Eu falei que a gente não pode andar. Eu quero os diabéticos. Minha cunhera diz que ela está mais magrinha. E eles comprovam uma bandela para ela. Aqui já está. Aqui já estava a tona. Eu quero que há uns voos. Tem diabetes. Minha mãe tem uns diabéticos. E agora a Priscila tem a tensão muito alta lá fora. Como é que te chamas? Joana. Joana. Olá Joana. Estás boa? Estou. Estás? Estás? Está indo para mostrar este Padrinho. DesdeYo morning Diz um ai até Padrinho. Diz... Talking Vai Padrinho! Vai Padrinho! Sim? Oh! Mostra aí ela para lá vai estar gravando. Mostra aí ela. Ah! Não vai! Não vai, não vai! Eu fui à terra dos bravos Eu fui à terra dos bravos Pra meu Então